E então, o que achou, Liffy? Ah, ficou legal. Algum problema? Não tá parecendo muito forte. Clientes com fome sentam. E aqui é onde você serve a comida deliciosa. Atenção, todos a porto dos presidão. Aqui é a estação, aqui é a chaminé. Divertido. Você vai precisar disso. E a sua mãe trouxe o seu pijama e a sua escova de dentes. A minha cama ficou super confortável. Não é verdade? A gente fez tudo o que a gente normalmente faz antes de dormir. Mas e se o Dan faz alguma coisa diferente? Tem razão, Liffy. Pessoas diferentes fazem coisas diferentes. A gente podia se preparar de novo. Só que dessa vez, a gente vai fazer como o Dan faz. Parece que a rotina do Dan, antes de dormir, fez o papai dormir também. Vocês querem que eu leia a história, então? Por favor, mamãe. Tchau. Tchau. Tchau.